Tó? Tó? Ui Jesus, estás numa guerra Em Direito do Brasil Onde é que tu estás? Conta-me lá, como é que está a correr o torneio? Tens 150 mil fichas, está uma maravilha? Tens 150 mil fichas, está-te a correr muito bem, um field inacreditávelmente forte, fala-me do teu torneio Partindo por isso, se eu quero a pergunta sobre o alto género, o do Leite da Câmara e o Têm-nos-te-as-víte Foi tudo o que eu quero, por isso tudo, o que eu quero dizer Menino que estivermos com o Reino em Contração Aqui, estou com o Fabio Brasileiro Falamos muito de mim E, após, eu tenho que jogar para ganhar, quer dizer, o Reino nunca me faz um paladar-feu-flop E, no fundo, a gente, 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 a gente Eu achava que eu estou fazendo o mesmo atalho E, após, eu nunca faço o argar o Reino porque eu queria jogar para ganhar E ganhei com o Flávio Brasileiro E foi feito porque eu me perdiço que ele ganhava todo o nível E agora, aos pontos, fui crescendo Mais ou menos, não E ia aguentar, ganhar um bocado até a finalção Ganhar um bocado E, após, o Paulista tem muitas fichas Ele tem que pensar sobre mim Mas acho que é o gajo a bater Tens ali muita gente complicada Tens o Dama 9 do clube à tua esquerda E o Cepa também É impossível a pergunta Mas eu tenho uma mesa complicada O Dama 9 à minha esquerda Eu estou a olhar para as fichas do Paulo O Dama 9 está em 2011 O Prédio também está à minha direita Está a jogar muito forte Por exemplo, o Prédio está a seguir até a finalidade E depois, penso que não leve um pau como antes Com muitas pessoas que conteste E tentaste a falar das fichas Já, sei que esta foi uma competição Em que sempre caminhaste muito Para ir para a frente E para renovar Ou seja, é a segunda edição do PT para a Corxês Alguma palavra em relação a este main event? Sim, eu não consigo fazer nada Acho que já falamos No final, caminhar isso Falamos, camarão Beijinho Beijinho, tchau Beijinho, tchau Beijinho